Vamos vibrar com os destaques do último fim de semana? Ingrid Martins foi campeã de duplas do WTA 250 de Badjomburg, na Alemanha. Ao lado da bielorrusa Lidzia Marozava, a brasileira faturou o maior título da carreira, ao vencer a japonesa Eri Ozumi e a romena Mônica Niculescu. Gabriel Sidney conquistou o título de duplas do ITF M25 de Arlon, na Bélgica, junto com o ucraniano Vladislav Orlov. Eles derrotaram de virada os anfitriões Alessio Basili e Alexander Blox. Orlando Luiz foi vice-campeão de duplas do ATP Challenger 50 de Medellín, na Colômbia. Com o parceiro Olegre Piódico, eles foram superados pelos colombianos Juan Sebastián Gomes e Andrés Ureia. A jovem Pietra Rivoli foi vice-campeã de duplas no J30 de Uversum, na Holanda, jogando com a argentina Augustina Grassi. Na final, as sul-americanas foram superadas pelas holandesas Safien Bolonoa e Charlotte Picarte. O J30 de Teguccio Galba, em Honduras, foi dominado por brasileiros. Rafael Ferreira foi campeão do torneio, após bater o compatriota Lucas Soares. Estão definidos os campeões da etapa de Itajaí do Campeonato Brasileiro Interclubes, nas quadras do Itamirim Clube de Campo. Conquistaram o lugar mais alto do pódio tenistas do Minas Tênis Clube de Minas Gerais, a Associação Ícaro Marcolim do Paraná, Recreio da Juventude do Rio Grande do Sul, São Paulo Futebol Clube, Lagou Iate Clube e Sociedade Recreativa Mampituba, ambos de Santa Catarina. A competição foi disputada nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos, masculino e feminino, e contou com a participação de cerca de 500 tenistas de 53 clubes de todo o Brasil. O time Brasil BRB de tênis em cadeira de rodas fez bonito no Ciudad de Barranquilha Open, em Barranquilha, e garantiu dois títulos e dois vices. No feminino Open, Mary Calduval foi campeã de simples ao bater a anfitriã Joana Martínez. Nas duplas, a brasileira jogou ao lado da colombiana Zuleine Trujillo, e as duas foram superadas por Martínez e a marroquina Magua Awane. No masculino Open, a final de duplas foi dominada por brasileiros. Juscelio Torquato jogou ao lado do argentino Ezequiel Casco, e os dois bateram Felipe Ferreira e Bruno McKay. Para fechar, também tem beat tênis. Alan Oliveira e Thales Santos foram campeões do BT 200 de Tumbiara. Eles venceram os compatriotas brasileiros Hugo Russo e Gabriel Santos. Valeu demais! Parabéns pelos resultados!